Lá vem o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Pede, madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gata, me liga mais tarde, vem balada E depois namorar, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Tchau.